Gente, a produção está me informando, é isso, já o deputado está por aí, a gente está falando aqui do canal Sertão Baiano e é o seguinte, um projeto de grande importância, todos sabem que a estiagem é uma situação muito complicada e o deputado federal Daniel Almeida do PCdoB aqui da Bahia, ele foi um dos responsáveis por esse grande projeto, sempre lutou por esse grande projeto e esse projeto agora já está aprovado. É o seguinte, nós vamos já tentar contato com o deputado nesse momento, vamos ver, deputado, deputado está aqui já, deputado Daniel, boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar falando com você, com todos os amigos aí de Guanambi, uma honra enorme nesse estado. Deputado, seja bem-vindo aqui à TV STB e primeiro quero parabenizá-lo por esse grande projeto de suma importância para toda a região, para a Bahia como um todo, né? Fique à vontade, vamos começar já a falar desse projeto canal Sertão Baiano. Exatamente, a transposição de águas do São Francisco é um desejo de muitas comunidades, ela já chegou inclusive aí em Guanambi com a adutora do algodão e tem sempre demandas para outros lugares. O principal estado que é percorrido pelo Rio São Francisco, um dos maiores fornecedores de água do São Francisco. E sempre se pensou em transpor águas do São Francisco para regiões que não têm água. O D. Pedro II, há mais de 150 anos, já pensou nesse projeto. O presidente Lula definiu fazer a transposição levando água para vários lugares do Nordeste brasileiro. Já chegou água na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Pernambuco, está chegando em Sergipe. A Bahia ficou de fora. O chamado eixo sul da transposição ficou paralisado esse projeto. Nós trabalhamos aqui na bancada, eu fui coordenador da bancada há dois anos atrás, e conseguimos revitalizar esse debate. Colocamos emenda de bancada para fazer o projeto. Primeiro tem que ter o projeto executivo e depois a obra. E, finalmente, ontem assinou-se a ordem de serviço para a execução do projeto. Esse projeto vai ser elaborado, um prazer de dois anos, e depois terá a construção do canal. O objetivo é pegar água da região de Juazeiro, na Bahia. Ela vai percorrer o sertão da Bahia por 300 quilômetros, até chegar na barragem de São José do Jacuípe, levando água para toda essa comunidade e conectando o rio São Francisco com o rio Paraguaçu, porque a barragem de São José, que fica no rio Jacuípe, também se conecta com o rio Paraguaçu, desaguando na barragem de Pedra do Cavalo. Eu considero assim uma grande iniciativa, um grande projeto, e talvez o maior projeto de infraestrutura hídrica do estado da Bahia em todos os tempos. Deputado, aqui para Guanambi e toda a região aqui, nessa região sudoeste da Bahia, esse projeto também vai atender. Fala um pouquinho mais, explana um pouquinho sobre essa questão. Olha, ele não terá um impacto direto na região de Guanambi. Guanambi tem outros projetos que nós vamos continuar trabalhando. Eu me lembro que quando eu assumi o mandato pela primeira vez, em 2003, nós estávamos em construção à barragem do Poço do Magro. E ela foi interrompida um período, e eu lutei muito para que ela fosse retomada e participei da sua inauguração posteriormente. Depois a ligação do Poço do Magro, que agora está cheia, as duas barragens estão cheias, ainda bem que tem muita água. E depois também trabalhamos muito para que fosse feita a doutora do algodão, para distribuir água para o consumo humano, principalmente, em toda esta região. Ela já está chegando em algumas comunidades em Brumado. Passou por Caetité, toda a região de Guanambi, vários municípios. E temos o grande desafio aí na região, é fazer o projeto de irrigação do Vale do Iuiú. Esse é um grande desafio. Ainda ontem, no Ministério do Desenvolvimento Regional, eu voltei a tratar do assunto. Então, vamos cuidar do Canal do Sertão, que é uma outra região da Bahia. Temos também uma tratativa que temos feito em relação ao Baixio de Irecê, que tem investimentos que continuam, muito demorados, mas continuam lá e está sendo tocado. E temos que trabalhar firmemente para que o Vale do Iuiú possa receber água do São Francisco. e desenvolver o seu potencial de atividade econômica, de geração de empregos. Então, o foco que a gente tem que definir aí para essa região é o Vale do Iuiú. Tem também uma adutora para levar água para consumo humano, pegando ali em Bom Jesus da Lapa, e trazendo até Igaporã. Eu, inclusive, esse ano, mais uma vez, coloquei emendas junto com outros deputados para que esta obra seja feita. Ela está em fase já de elaboração, mas precisa de recursos, e também nós estamos trabalhando para que essa obra não tenha interrupção. Então, são alguns investimentos que estão sendo feitos para dotar a Bahia de um patamar de infraestrutura hídrica capaz de dar uma segurança maior para a população do nosso Estado. Deputado, eu não quero tomar muito o seu tempo, eu sei que é corrido para o parlamentar. Tem mais algum assunto que o senhor quer esplanar? E fique à vontade, já aproveite, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer, realmente, a oportunidade de dizer que eu que sou cidadão de Guanambique, recebi um título de cidadão, estou com muita vontade de chegar aí num tempo mais curto possível. Ainda hoje falei com o meu amigo Paulo Costa sobre esse assunto. Ainda no final do mês de março, eu devo ter uma agenda aí no município. Tenho tido contato também com o prefeito de Palmas de Monte Alto, o Manuel Rubens, discutir recentemente com o prefeito de Aforão, o Neto, tenho mantido contato também com o Cartitã. Então, no final de março, nós estaremos aí em Guanambique e na região, colocando sempre o mandato à disposição, atuando para que as emendas possam chegar no município. Eu tenho discutido aí uma emenda que coloquei de R$ 2 milhões para construir o hospital. Tenho cobrado, inclusive, da prefeitura e ao visitar o município, quero tomar pé e acompanhar esses recursos que se destinam a melhorar a qualidade de vida da comunidade. Então, agradeço a oportunidade desse contato e estou sempre à disposição com o mandato a serviço do povo de Guanambique, da comunidade da região. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço. Obrigado. Eu conversei com o deputado Daniel Almeida, do PCdoB, aqui da Bahia. Outras informações você vai ter lá no site da TV STB ou se você acessar também as nossas redes sociais. Obrigado. 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 Obrigado.